Meu amigo, no dia 1º de outubro será realizada em todo o país as eleições para o processo de escolha, na verdade, para as novas conselheiras tutelares. Nós aqui da TV Rio Garças, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, estamos realizando desde a semana passada uma rodada de entrevistas com as candidatas e candidato que está à disposição da população de Alto Garças neste processo de escolha. Por isso que hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Maria Leuzeny, que vai bater um papo para a gente, se apresentar para você que está aí do outro lado, acompanhando a programação da TV Rio Garças. Primeiro, Dona Maria, se assim me permite te chamar, boa tarde, bem-vinda aqui na nossa programação. Boa tarde, Luiz Otávio. Eu me chamo Maria Leuzeny, sou coordenadora do Abrigo Cantinho Feliz e agradeço pela oportunidade, primeiramente a Deus e depois vocês aqui da emissora. A gente que agradece a disposição de estar aqui junto com a gente. Dona Maria Leuzeny, eu gostaria que a senhora nos respondesse, olhando para aquela câmera ali, por que a senhora quer ocupar essa vaga de conselheira tutelar? Sim, Luiz Otávio, eu já tenho experiência com criança e adolescente e quero somar junto com as demais conselheiras, para estar fazendo um trabalho junto com os pais de aluno e junto com as escolas. Dona Maria Leuzeny, a gente sempre pergunta aqui para as candidatas que vêm até os nossos estúdios, qual que são 12, 11 mulheres e um homem. Eu gostaria de te perguntar qual que é a diferença da Dona Maria Leuzeny. A diferença é trabalhar juntas, unidas, em pró das nossas crianças e adolescentes do nosso município. Bom, e como que a senhora vem se preparando aí para ocupar esta vaga de conselheira tutelar? Sim, estou aqui à disposição, trabalhando e tenho experiência com criança e adolescente. Bom, eu deixo agora, Dona Maria Leuzeny, o espaço aberto para a senhora fazer as suas considerações finais, informar para a nossa população aí o número da senhora, o espaço, a senhora tem aí, 3 minutos e 10 ainda disponível para a senhora, fique à vontade. Sim, eu conto com a população de Alto Garças, o meu número é 10 e peço que todos, no dia 1º de outubro, vote em 10. Bom, Dona Maria Leuzeny, passou para 2 minutos e 50, a senhora tem mais alguma colocação para fazer, como que fica? Sim, tem as colegas nossas também, né, que vem também proporcionando uma vaga, né, do conselho tutelar e todas serão bem-vindas. Então, eu peço que a população escolha a sua candidata e conto com todos vocês. Dona Maria Leuzeny, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, o que eu digo para todas as outras candidatas que passaram por aqui, é que vocês se colocarem à disposição de estar aqui nos nossos estúdios, nós sabemos que não é fácil, né, estar aqui na TV, mas isso é um ato de respeito com a população, e em nome do Grupo Mato Grossense de Comunicação, eu quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios hoje. Sim, também quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade que tem dado para todas nós aqui, né, que estejam uma boa tarde para todos. Muito obrigado, viu?